A Polícia Militar, aqui em Manhoaçu, em verificação de uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia Unificado 181, foram verificar na professor Silas Eringer, a Polícia Militar, por meio da equipe Tático Móvel, verificar na rua Silas Eringer essa denúncia de tráfico de drogas e conseguiram prender o autor de tráfico de 21 anos e apreenderam uma boa quantidade de cocaína. Mais de 500 gramas de cocaína foram apreendidas aí. Nesta ação de verificação de denúncia, olha como é importante que a comunidade denuncie, que a comunidade participe deste combate intenso que a Polícia Militar realiza aí ao tráfico de drogas. Mais de 500 gramas de cocaína em uma grande porção e outras quatro porções menores de cocaína, além de munições calibre 22, que também foram apreendidas aí nesta ação qualificada da equipe Tático Móvel em verificação de denúncia.